Há 25 anos, o Eldorado nasceu para impulsionar a inovação tecnológica e transformar o futuro. Fundado como instituição sem fins lucrativos, temos como missão desenvolver o ecossistema tecnológico nacional. Localizado no Vale do Silício Brasileiro, em Campinas, expandimos para quatro unidades pelo Brasil. Brasília, Porto Alegre e Manaus. Atuamos em pesquisa, consultoria e soluções inovadoras em setores-chave como TI, energia e saúde. Investimos no desenvolvimento dos colaboradores, incentivando a busca pela excelência profissional. Nosso compromisso com a excelência nos rendeu reconhecimento, tanto nacional quanto internacionalmente, ao longo dos anos. Reconhecidos nacional e internacionalmente, destacando-se em 2023, lugares incríveis para trabalhar. Destaque em inovação pela Volkswagen, reconhecimento IBF e citação no Innovation Awards da E-Arto. Um dos maiores centros de P&D do Brasil, impulsionando a inovação em diversas áreas. Compromisso com a equidade através do projeto Oficina PCD, promovendo a inclusão de todos os talentos. Olhamos para o futuro com otimismo, prontos para continuar nossa jornada de inovação. Inauguramos o primeiro dinamômetro para a EMC do país. Por 25 anos, o Eldorado tem sido sinônimo de inovação tecnológica. Nosso legado é a inovação tecnológica. Nosso compromisso é transformar o futuro.